Novidade Saiba mais Você está convidado A entrar no Fico Mapedo Com Cris Ferreira Oi, eu sou Cris Ferreira, tudo bem? Estamos aqui no Fórum Jovem da Maia Para divulgar o lançamento Do grande artista Muito artista da Mudanas Que ele vai lançar o seu livro Revolver Você pode falar Vai ser dia 22, não é? Dia 26 Dia 26 de Maio Dia 26 de Maio vai ser na Cadena Van Gogh A Cadena Van Gogh É um espaço cultural No Porto Um espaço privado Mas eu estou aberto à comunidade Então, eu para cá já vou ter lançado Este livro que eu fiz Que está aqui Esta edição de 2014 Mundo, há quanto tempo Vocês sejam no primeiro escritório qualquer? Olha, é interessante Porque Lá no secundário Estou nesse secundário Estou no Brasil Eu, por exemplo Até disciplina de português Eu só fazia o mínimo para passar Não sei o que Nunca tive grandes notas Mas depois, na altura Quando eu comecei a ler O prazer deste escrito Da leitura Com o livro Argílio Ferreira Aparecendo Desconheço de Ancialismo E assim E depois, conforme os livros Eu acho que fui lendo ao longo da vida Foi desenvolvendo Esse prazer de escrita E acho que A escrita criativa Desde a poesia, a prosa, etc. É uma forma de arte muito económica Não é? É uma caneta de papel O que serve as imaginação Sempre se pode escrever É isso que você está querendo falar? Sim, porque nós estamos aqui Hoje não na minha exposição Não é? Ou seja Eu não te posso dizer Quanto é que este encaracado Saia o material De forma De passar deste tempo Estás a perceber? Ahm Mas, por exemplo Tu não enxergarias A palavra Estás a perceber? A gente está a dizer Que Ou seja São uma palavra Nova Muito Consentida Não é? Historia Ou pessoas Estás a perceber? Ou seja Tu, através da escrita É O que é que o seu livro faz? A respeito Olha O meu livro é assim Um bocado Digamos É assim Um bocado 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 Um poesia Vai ser como acontecer Não percebes? E então Depois Escrevi Bários Escrevi alguns textos De caráter jornalístico De opinião Por exemplo Só o poder A questão do poder A questão da nostalgia mas a questão da nossa relação com o D.A. é, portanto, esses temas, assim, importantes na nossa vida. O D.A. é a relação, mas o livro... Sim, mas má parte dos textos são, assim, misturam por causa de poesia, percebes? E eu considero que este livro é como se fosse um diário, percebes? Mas é um diário subjetivo, ou seja, é um diário que tem lá coisas muito evidentes, mas, por outro lado, como não me parece, assim, algo factual, não é a ideia que tem que fazer perceber. Falando para a gente, o que é que você acha da cultura brasileira? Eu tenho que perguntar, não é, gente? Vamos lá. Na série, em que aspecto? No aspecto geral, como você é uma artista, no aspecto artístico, não é? Em termos musicais, nós, portanto, temos muitos projetos que vem cá, por exemplo, que estamos falando de carros atraentes... Preto! ...a outra coisa... ...a outra coisa... ...a outra coisa, você sabia que era para a aula na escola de Coimbra de Música? Sim... ...a outra coisa, você sabia que era para a aula na escola de Coimbra de Música? ...a outra coisa, a fazer um semestre... ...a outra coisa... 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 E, por exemplo, o Fábio Júnior também, ele vai fazer um show aqui em Lisboa, não é? Não é? Mas acho que o Brasil é um sítio... ...o país mesmo, a descobrir... ...o tempos portugueses... Sítio quer dizer lugar, tá, gente? Sim... Um lugar... ...o sério, mas é um sítio como... ...o país que vai ser além da área, assim... ...o pessoalmente... ...tenho aqui o interesse em ver as obras do Oscar Milano... ...o Oscar Milano... ...o Oscar Milano... ...o Fábio Júnior... ...o Gostava de ir a viver... ...a uma hora que teve uma rede... ...que se adorou aquilo... ...que deixou de muito bonito... ...o assim, uma cidade assim com muitas diferenças... ...sai lá... ...o cada céu de uma dinossidade... ...e essas coisas todas lá... ...e Brasília, né... ...foi totalmente construída por ele, né... ...eu tive o privilégio de conhecer ele... ...está em Brasília... ...e é uma cidade totalmente geométrica... ...e ele é uma cidade muito linda... ...você vendo de cima... ...você fica encantada com a arte... ...com a geometria... ...do arquiteto mesmo... ...o Oscar Milano... ...ele é... ...como vocês dizem aqui... ...é feixe... ...tá bem? É... ...não você pode estar mandando um recadinho pro Brasil... ...e lembrar... ...mais uma vez... ...você de 26, né... ...o nosso amigo... ...o que é 26... ...não... ...olha... ...spera que os teus os laços... ...como certeza... ...além disso... ...nós somos amigos, né... ...como certeza... ...eu não presto o diálogo... ...como amigo... ...então... ...não se preocupem... ...e... ...sim... ...não aproveito... ...um mandar um abraço... ...para todos os... ...amigos brasileiros... ...e que vêm nos cá... ...fazendo a misé... ...é... ...vamos e... ...fazendo a misé... ...exá... ...música... Legenda Adriana Zanotto